Chegou a hora de tirar as suas dúvidas sobre profissão e futuro. Vem aí o nosso quadro Sua Carreira Digital. E claro, já estamos recebendo aqui ao vivo o Ricardo Hague para responder as dúvidas dos internautas. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marisa. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Sempre é um prazer. Vamos lá então, pessoal, para as perguntas que vocês enviaram para o perfil do Olhar Digital no Instagram. Vamos então à primeira pergunta. Vamos lá. Pergunta de Marcos Vinícius. Como começar carreira na área de desenvolvimento de softwares? Existe algum curso técnico? Acho que essa está até fácil. Deve ter aí milhares, não, Ricardo? Tem muitos, tem muitos. Marcos Vinícius. É uma carreira que cresce muito, então acho que tu vai ter muitas ofertas de cursos técnicos e também graduações tradicionais. Além disso, muito vídeo, muito tutorial, muita informação disponível e a oportunidade de aprender na prática. Então, as linguagens de programação Python, JavaScript, HTML, então são linguagens que, por mais que tu tenha teoria, a boa e velha prática conta muito. E aí, duas dicas que eu te dou, já que tu quer começar nessa carreira, é legal conhecer ou gostar de matemática e ter um bom raciocínio lógico, porque tu acaba... e o próprio curso de graduação de desenvolvimento de sistemas, ele tem um olhar mais completo do negócio. Tu vai ter cadeiras de RH, cadeiras de administração. Então, tu tem um conceito de administração geral e depois de desenvolvimento e aplicabilidade desse software. Com relação à empregabilidade sensacional, tem muita oferta de mercado de trabalho, vale a pena ficar atento a alguns polos. Recife tem um polo de desenvolvimento muito forte, Florianópolis tem um polo de desenvolvimento muito forte, São Paulo também. Então, ao longo do Brasil tem muita oferta, mas tem polos que tem uma concentração maior de demanda ou de busca por profissionais. Então, se tu tiver mobilidade ou fizer parte de uma dessas regiões, é um ponto favorável aí para a tua carreira. Tá certo. Então, é sempre bom ficar buscando informações sobre o mercado em que quer atuar, não é? Sem dúvida. E essa é mais uma boa notícia, tem muita informação disponível. Então, puxa, na internet, com alguns aplicativos de busca, tu consegue encontrar todas essas informações. Tá certo. Muito bom. Vamos então, pessoal, para a segunda pergunta. Vamos lá. Douglas, Penteste é uma área promissora? Eu acho que antes de mais nada, vamos falar que área é essa, não? O que é, né? Pois é. Penteste é uma ferramenta, é uma área, faz parte de toda a área de segurança da informação. Então, quando a gente pensa em carreira e possibilidades de trabalho futuro, é uma área de muita relevância. Porque cada vez mais a nossa vida está digital. E o Penteste é uma metodologia de ataque ou de checagem de vulnerabilidade de sistemas. Tem consultorias especializadas nessa modalidade. Então, tu envia o endereço de internet do teu sistema, do teu portal, do teu site para essa consultoria. E ela vai tentar burlar o sistema de segurança e tirar as informações. O que essa ferramenta, essa metodologia tem, além, é que ela te mostra que tipo ou quais as informações do teu sistema ou da tua base são mais vulneráveis a algum ataque de hackers. Então, é uma solução completa, é uma tecnologia, é um método de trabalho recente, mas já tem muita gente fazendo. Então, empregabilidade boa e é uma carreira que só vai crescer, na minha opinião. Não te apega ao Penteste, porque outras metodologias, outras ferramentas vão surgir. Então, faz parte desse processo de aprendizado e de contínua atualização, né? Tá certo, é isso aí. Muito bom, não, pessoal? Pergunta respondida. Vamos, então, para a terceira pergunta da noite. Will Casagrande. Como garantir uma vaga temporária na área de tecnologia agora no final do ano? Curiosa essa pergunta, né? Até eu fiquei curiosa nesse sentido, Ricardo. Tem isso também para essa área de TI, de uso de mão de obra, especialmente em datas como final de ano? É. Sim, mas é um pouquinho diferente a demanda. Eu tenho falado muito de mercado ou de trabalho temporário, porque é uma demanda que cresce no Brasil ano após ano, né? Então, quando a gente pensa, a gente pensa logo naquela demanda sazonal de final de ano, vendedores na loja de shopping, etc., essa demanda continua existindo, cada vez maior, mas o trabalho temporário no Brasil, ele está ganhando popularidade, não só nas empresas, mas também com os profissionais. E quando a gente olha tecnologia, as festas de final de ano, elas não têm necessariamente um aumento de demanda para profissionais de tecnologia. Talvez essa demanda venha um pouco antes, desenvolvendo alguma solução, desenvolvendo algum sistema. Então, vale a pena ficar ligado, sim, mas não só nessa época do ano, e sim no ano inteiro, porque tem oportunidades de trabalho temporário em larga escala para profissionais de tecnologia. As empresas, às vezes, têm um pico de demanda e precisam recrutar rápido, então é uma forma muito interessante de se manter conectado no mercado de trabalho. Dica, acompanha os sites, o próprio site de consultorias especializadas nisso. Tu vai encontrar muitas vagas na internet também, e a hora que tu conseguir um trabalho temporário, batalha nele ou trabalha sério, porque a chance de efetivação também é muito grande. Então, tem um profissional que encara o trabalho temporário como, quero trabalhar dois, três meses e depois vou estudar, vou viajar, vou fazer outras coisas, mas a grande maioria no Brasil está interessada na efetivação. Então, trabalha duro, te prepara, que tem boa chance de efetivação. Tá certo, muito boa, as perguntas hoje foram bem interessantes. Ricardo, muito obrigada novamente e até semana que vem. Muito obrigado, sempre um prazer, semana que vem estamos juntos aqui. Tá certo, é isso aí. É isso aí, pessoal, olha só, mande você também a sua dúvida sobre carreira, profissão, nós respondemos aqui ao vivo pra vocês. Então, acesse o perfil do Olhar Digital no Instagram e participe. Toda terça, vocês já sabem, é dia da sua carreira digital. E na quinta, é a vez do seu direito digital. Então, aproveite essa oportunidade de tirar as dúvidas e saber um pouquinho mais, tá bom?